Olá a todos, hoje eu vim aqui rapidinho só mostrar pra vocês uma encomenda, umas encomendas que eu tive, eu tenho que mostrar pra vocês porque eu amei esse tapetinho, tapetinho não né, mais pra um tapetão, ele tem um metro, metro de diâmetro e nas cores branca, rosa bebê e azul bebê, não sei se aparece bem a cor mas no youtube eu acho que chama tapete ternura, tapete ternura, acho que é isso, agora vou mostrar pra vocês um jogo de banheiro também que eu fiz, aliás dois jogos de banheiro, encomenda também, e aqui são dois jogos de banheiro, são o mesmo modelo, quase né, mesma cor, mesmo modelo, não sei se aparece a cor bem né, aqui é um tapete do chão, aqui a tampa do vaso com a redinha e aqui o pé do vaso e o outro ela quis a tampa do vaso e dois tapetes do mesmo tamanho, esses tapetes eles estão medindo 70 por 45, são grandinhos, dois iguais, então é isso menina, só vim mesmo mostrar essa encomenda, tô sumida porque é uma correria, acho que nessa semana eu vou gravar um vídeo pra vocês de pronta entrega que eu tenho aqui, até sexta talvez eu grave, mostrando que eu tenho tempo por onde é pronta entrega, então obrigada a vocês e até a próxima.